Alguém sempre costumava orar, não é assim? Lucas 22, e no verso 39, todos acharam? Todos acharam, né? Porque saindo, foi como costumava, ao nosso da Zorbeira, e também os seus discípulos, e quando chegou aquele lugar, disse, orai, para que não entreis em tentação, e apartou-se deles, cerca de um tiro de pedra, e pôndo-se de joelho, orava, dizendo, pai, se queres, faça de mim este caso, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu, que o confortava, e posto em angolia, orava mais intensamente, e o seu suor, tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Levante a pílula contigo, meu Deus, meu Deus, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Podemos acertar a igreja aberta, e uma salva de palmas bem felizes, alegres, para Jesus. Queridos e amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, nós vemos aqui uma passagem na Bíblia, que fala a respeito, quando o Senhor Jesus, sabendo ele, que já estava chegando a sua hora, que o seu tempo já estava próximo, ele passava tudo aquilo que ele passou, por amor de nós, por amor da humanidade. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus já tinha avisado o seu discípulo, o apóstolo Pedro. E ele saindo, como já era de costume, ele foi para a oração do Monte das Ovelhas, a um jardim do Gersêmbale, que era como se fosse um bosque, que era onde Jesus sempre costumava orar. Não só ele, mas também os seus discípulos, se viram a ele. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando chegou naquele exato lugar, naquele lugar, no Gersêmbale, Jesus parou, e falou com os seus discípulos, dizendo assim, orai, para que não entreis em tentação. Jesus deu uma alerga para eles, chamou a atenção deles, dizendo, orai, para que não entreis em tentação. Quem tem estado na oração, morreu no sonho. orai, porque Jesus sabia que estava já, para se aproximar da sua hora, o seu momento, de lhe passar para todo aquele sofrimento, que lhe passou para a morte de nós. a Bíblia diz, meus irmãos, versículo 41, que Jesus, naquele momento, se apartou dos seus discípulos, a uma certa distância, como se fosse um tiro de pedra. E aquele, se pôs de joelho, ignorava o Pai. que a vitória, vai para a oração. Amém. Quer vencer a luta, meu irmão, meu irmão, vai para a oração, vai para a oração. O Jesus, vai para o Senhor, está sempre, a oração. Tem até um louvor que diz, né? No jardim, Jesus Cristo, o clamava. Amém, igreja? Amém. Então, está aqui, meu irmão, Jesus, se colocou de joelho, e orava. E na sua oração, Ele dizia, dessa maneira, Pai, se pede, esparsa de mim, este cálice. Ele pediu, aquele momento, de angústia, de agonia. Inclusive, na oração, Ele falava, com o Pai, e o Pai, ouvia Ele, dizendo, Pai, se queres, passa de mim, escravo-se, todavia, não seja, todavia, não se faça, a minha vontade, mas a tua vontade, vem ser feita. Amém. Esta foi a oração, de Jesus. E no novo, diz, pedindo ao Pai, se fosse possível, mesmo que naquela hora, afastasse, tudo aquilo, que ele ia passar, aquele sofrimento, né? Mas Ele, orou, e disse, Pai, passa de mim, este cálice, todavia, não seja, não se faça, a minha vontade, mas a tua vontade. Amém. O Senhor, fala claramente, que é esta noite, comigo, e com a igreja, acalma teu coração, Amém. A vontade de Deus, vai ser feita, na tua vida. Amém, Jesus. Que aceitem, a vontade de Deus, seu feio, aleluia, então, Jesus, que lá, dizendo, todavia, não se faça, a minha vontade, mas a tua vontade. Sabe o que aconteceu, irmãos, naquele momento? Chegou ali, o anjo do céu, o Pai, nosso Deus, enviou-se o anjo, e aquele anjo, confortava Jesus, naquele momento, de agonia, naquele momento, de aflição, a sua alma, angustiada, ali ele estava vendo, tudo, numa revelação, que ia passar com ele, por amor de nós, e naquele exato momento, veio o céu, o anjo, para confortar, a Jesus. Isso que está no versículo 43, apareceu, o anjo do céu, que o confortava. Mas, versículo 44, a vida diz, que é posto em agonia, ele ali, vendo todo o sofrimento, que ele ia passar, pelo amor de nós, a vida diz, lembra-se que nós, em Isaías, que ele foi morrido, pelos nossos, pelas nossas transgressões, ele foi pisado, ele foi rejeitado, sendo o filho de Deus, para que hoje, nós tenhamos, o direito, da nossa salvação, se não fosse, a morte de Jesus, por amor de nós, o que seria de nós, da igreja, de nós, hoje, hoje, nós temos, a total liberdade, de dobrar, o nosso joelho, e orar, e o Pai, nos ouvir, por amor, que Jesus, teve para nós, pelo sofrimento, Jesus, naquela cruz, e a vida diz, que ele, pôs-se em agonia, e orava, a oração, mais intensa, intensamente, ele, reclamava, em jardim, no casseno, assim, no momento, de agonia, de angústia, e ele, começou a transpirar, e o seu suor, se transformou, em grandes gotas, de sangue, e o seu suor, tornou-se em grandes gotas, de sangue, que corria, até o chão, e levantando-se, na oração, quando ele, terminou de orar, ele levantou, na oração, ele foi, até os seus discípulos, chegando lá, apachou, todos eles, dormindo, todos eles, estavam dormindo, dormindo, de canseira, não, de tristeza, sabe, tem clima de tristeza, ele estava, dormindo, a primeira vez, em 45, o outro, achou, ele encontrou, seus discípulos, seus amigos, dormindo, de tristeza, eles não suportaram, aquilo que Jesus, suportou, eles não, não suportaram, eles não estavam, preparados, para aquela hora, mas Jesus, estava em relação, de uma força, lá no Pai, graças a Deus, eu estou sentindo, o governo de Deus, eu tenho esse mundo, tem alguém, pensando em desistir, por causa da lunda, mas Jesus, vai dizendo, que ele ajuda, você, ele ajuda, ele ajuda, esse é um amor, imensurável, um amor, que ele teve, por mim, e por todos nós, ele não rejeitou, apenas, ele pediu, o mais impossível, afasta de mim, e se encariciu, mas, todavia, seja a vida, por vontade, e o que está escrito, em Jó 3, 16, porque Deus, amou o mundo, de tal maneira, é uma maneira, que não tem como, o ser humano, explicar, o amor, que Deus teve, pela humanidade, para que, todo aquele, que nem crê, não pereça, mas tem, o somo escrito, lá no livro, da vida, não sei se não está sentindo nada, nós vamos começar a se sentir agora, começar a se sentir, este amor, que Deus teve, por mim, por nós, com maravilha, então Jesus, chegou naquele momento, que mais precisava, de um apoio, de um amigo, para confortar, para fazer uma palavra, de ânimo, de força, chegou lá, os amigos, de um discípulo, estavam todos dormindo, mas Deus, nunca desamparou, Deus, que viu o anjo do céu, e disse-lhe, por que estás dormindo, nessa pergunta, que Jesus fez, se tiver alguém dormindo, aqui espiritualmente, acorda, Jesus, quer falar com você, nessa noite, se tiver alguém, que traz de sono, espiritual, desperta a tua fé, Jesus, está voltado, para a nossa fecha, para arrebatar, os seus escolhidos, por que estás dormindo, Jesus sabia, porque ele sabia, que estava de tristeza, não é irmãos, então Jesus disse, por que estás dormindo, vocês não estão preparados, para me defender, para me ajudar, nesse momento, mais preciso, que ajuda, e eles estavam dormindo, os irmãos sabem, quem dorme, não vê nada, quem dorme, não consegue fazer a vida, está dormindo, igreja, não acorda, quem me derrubou, acorda, quem me derrubou, acorda, Jesus, quem nós acordamos, que diário, orai para lutar, a intentação, o Espírito está pronto, mas a carne é carga, a nossa carga, não é da luta, mas a nossa alma, tem de nome de Deus, a nossa alma, tem de ser de Deus, cadê o nome de Deus, esse povo, amado, então Jesus fez, uma pergunta, aos discípulos, estava Pedro, o teatro, todos que estavam, não é Pedro, Lucas, os demais, Jesus disse, por que, estás dormindo, levantai-vos, e orai, Jesus quer, está falando, um trovão aqui, a voz de Deus, está aprovechando, aqui nesse mundo, levantai-vos, e orai, porque o dia, já está se aproximando, o toque da trombeta, vai soar, Jesus vai chamar, pelo nosso nome, levantai-vos, e orai, para que não entreis, em tentação, oh irmão de mãos, oh igreja, Espírito Santo, se tiver o engrede, dormindo, o som espiritual, desperta-se som agora, aleluia, Jesus, Jesus, convidou eles, para ir orar, porque ele sabia, que ele precisava, de alguém, aquele momento, que ele ia passar, como ele passou, mas quando ele olhou, ele chegou, próximo, estava todos dormindo, de tristeza, aleluia, quem está sendo despertado, para essa malabra, a hora que eu participe, das cenas, quem sabe, se ele estava dormindo, o som espiritual, a hora que eu, irmãos, desperta, desperta, despertai, não vai demorar, nós iremos de encontrar, com o Senhor nos alas, a trombeta vai tocar, os anjos, já estão em prontidão, para fazer a trombeta, para separar os escolhidos, aquele escolhido, vai lá no céu, aonde estão os escolhidos, esta luta, não vai conseguir, se parar não, irmão, esse problema, querido, não vai conseguir, para você não, Deus tem louco, na tua vida, Deus tem plana, na tua vida, o reino, esta nação, custou o preço de sangue, foi o sangue de Jesus, ou maravilha, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, para nós encerrar, as horas e põe, tem azeite aí, o azeite, a graça, é a presença, em todo o tempo, seja a hora, os teus estilos, e nunca falte o azeite, o óleo, sobre a tua cabeça, não deixe o azeite acabar, não perca essa graça, esse renovo de Deus, na tua vida, despertai, levantai, quer dizer, despertai, e orai, a vitória da igreja, está na oração, aleluia, porque irmãos, Jesus está voltando, a qualquer momento, não pode perguntar para nós, mas sim, os amigos, eles têm os quatro cantos, ele está avisando, eu estou voltando, fiquem preparados, a qualquer momento, eu vou voltar, ou glória a Deus, e quando Jesus levantou, toda a oração, e veio para os seus discípulos, ele encontrou todos eles, dormindo de tristeza, se tiver alguém triste, aqui o Espírito Santo, vai alegrar teu coração, se tiver alguém dormindo, de tristeza aqui, o Espírito Santo, vai alegrar tua alma, vai fortalecer, tua alma, a gente está hoje, nessa palavra, que Deus, vai cada vez melhorar teu coração, palmas para Jesus, para que o Senhor, o Espírito Santo, a palavra.